Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas do curso gratuito, a gente vai para a nossa aula 5, que é sobre peles artificiais. Essa aula vai ser bem rapidinha porque basicamente a gente já tem a pele ideal para a gente treinar. É uma pele que tem um resultado incrível, muito bom, mas a gente vai falar sobre algumas opções que a gente encontra aí e vamos ver qual o benefício, o lado positivo e o lado negativo de cada uma delas, tá? Uma pele bem comum que a gente usa para treinar é o EVA. Isso aí a gente usava há bastante tempo atrás e era nosso primeiro contato basicamente na tatuagem era o EVA, tá? Por quê? O EVA é de fácil acesso, muito barato, a gente consegue encontrar em qualquer papelaria e tem de várias cores também, para quem quiser treinar cores e tal. Porém, o EVA é uma das piores peles que a gente tem para treinar. Por quê? Na verdade ele só serve para uma coisa, que seria a profundidade da agulha, né? Como o EVA é mais fininho, a gente tem que ficar controlando a profundidade da agulha. Isso é uma das únicas coisas que eu acho legal do EVA. Porém, é uma pele que faz muita sujeira por ela absorver muita tinta e aí a gente tem que diluir a tinta com água e a limpeza acaba ficando muito ruim, então não é uma pele ideal. E a pigmentação dela também não é uma pigmentação muito bacana, porque apesar dela absorver a tinta, essa tinta a gente tem que diluir. Ela nunca fica uma tinta muito legal, um preto muito legal, então a gente não consegue pegar esse trabalho, guardar ele, para futuramente usar como portfólio, que é o que a gente vai falar logo em seguida. Então não é uma pele que a gente usa, eu basicamente nem recomendo você usar a pele artificial de EVA. Porém, se for a única coisa que tiver à disposição de vocês, eu acho que é válido, todo treino ele é válido, mas já é uma pele que a gente não recomenda, porque não tem praticamente nenhum benefício aí, a não ser o próprio treino em si. É melhor a gente treinar numa pele artificial do que ficar parado. Então se essa for a única opção para vocês, perfeito. Também tem as frutas, pode ser banana, pode ser laranja, pode ser melão, tem várias frutas que elas aceitam muito bem a tinta. E a gente consegue fazer bastante coisa legal. É meio ruim de colar decalque nelas, mas normalmente a gente nem precisa de decalque para quando a gente vai treinar nelas. E o ponto mais positivo dela é que ela é saudável, então a gente pode comer a fruta depois do treino sem problema nenhum. Eu acho que isso acaba sendo o ponto mais positivo de usar frutas. Também é bom porque são bem acessíveis para a gente, a gente consegue treinar em áreas curvadas, coisas assim. É bem bacana treinar também em frutas, tá? Eu acho um treino bem bacana. Eu nunca treinei muito em frutas, não sou um grande fã de treinar em frutas, mas é uma coisa bem legal de fazer, as experiências que eu tive foram bem divertidas, então já vale bastante a pena. Aí a gente tinha, né, hoje já nem se usa mais, a gente tinha pele de porco. O que a gente comprava em açougue é um pouquinho complicado de achar a pele, só que a pele de porco, apesar de ela representar muito bem a pele humana, ela tinha alguns problemas. Primeiro que é uma origem animal, muita gente não gosta de usar, né? A sujeira que ela faz para a gente fazer todo o processo, limpar a pele de porco, deixar ela na água sanitária, para conseguir ter um resultado positivo nela, para a gente conseguir treinar legal nela, é muito trabalho. Fora que não é uma pele que a gente pode guardar. A gente não tem como guardar esse material para depois mostrar para outras pessoas, ver a nossa evolução mesmo em si. Então ela tem como ponto positivo a profundidade, a profundidade da agulha é muito parecida com a da pele humana, então isso é uma coisa bem legal. A pigmentação dela é muito boa, e isso acaba sendo um ponto positivo, mas também um ponto negativo, porque ela pigmenta demais, então é muito difícil conseguir fazer um assombramento suave nela, porque a tinta entra e pigmenta muito forte. Então ela tem uma pigmentação muito boa, e o ponto negativo dela obviamente é a sujeira, e não poder guardar o cheiro que fica. Então a pele de porco a gente nem usa mais hoje, nem faz sentido mais a gente usar a pele de porco, tá? Aí a gente tem as peles de silicone, certo? Mas é aquela pele de silicone bem fininha, tá? Que ela é uma folha, e aí você os encontra em vários tamanhos, algumas até são bem grandonas assim. Esse tipo de pele artificial, eu não recomendo, por quê? Porque elas são mais em conta, é bem possível de tu encontrar valores bem acessíveis nela, mas que inclusive isso é um ponto positivo, né? É legal a gente fazer treino, então como eu disse, tudo que a gente estiver treinando já é válido, então é melhor estar treinando numa pele dessa do que não treinar. Mas o ponto negativo é o resultado, por quê? Ela é basicamente uma pele de borracha, ela não chega nem a ser só silicone, ela é quase uma borracha assim. Então essa pele, ela acaba sendo muito ruim pra pigmentação. A gente vai ver traço arranhado, a tinta ali dentro, ela fica só num ponto específico, ela não se espalha nem um pouquinho, então ela acaba não tendo um resultado muito bom, quando a gente quer ter a pele, pra ter o resultado final da tatuagem, né? Então, eu não recomendo usar, se a pele disponível que vocês tiverem aí, usem, obviamente, mas não é o tipo de pele que eu recomendo comprar, porque o resultado dela não é muito bacana, a gente acaba não aproveitando muito o nosso treino, o nosso treino acaba ficando sendo meio em vão, assim, né? Então, no meu ponto de vista, né? E aí a gente tem a pele definitiva, que é a pele de silicone com maisena. O Diego Rodrigues, inclusive, falou que dá pra fazer com talco, a gente pode colocar qualquer coisa com a mesma textura, polvilho, ou até, muito em estética, se compra aquelas argila em pó, sabe? Daria pra usar também, pra colocar alguma cor e tal, então tem várias opções que dá pra gente fazer com ela, mas basicamente é silicone maisena, aquele amido de milho comum, tá? E essa pele é a pele perfeita pra gente treinar. O único problema que ela tem é que o valor dela não é tão acessível, cada pele tá em torno de 20, 25 reais, tá? Se esse valor fosse mais em conta, se fosse mais barata essas peles, elas seriam perfeitas e não faria sentido, nenhum desses treinos, tá? Porém, o resultado aqui é muito bom, ele é muito próximo da pele humana, obviamente que ele não simula uma pele humana, a pele humana varia, a gente vai ter pele de antebraço, pele de panturrilha, pele de barriga, de costas, de costela, são tudo peles diferentes, então não teria como simular todos esses tipos de pele, tá? Porém, a pele de silicone e maisena é a que chega mais próximo de uma tatuagem real. E ali a gente pode treinar de tudo, a gente pode treinar várias técnicas, a gente pode treinar traço, a gente pode treinar sombra, pigmentação sólida, e o mais bacana de tudo é que a gente pode guardar esses treinos. Então vamos lá, a pigmentação dela é muito boa, é muito boa, e ela é super fácil também. Inclusive, vocês conseguem pigmentar com algumas agulhas cegas, tá? Isso, logicamente, não é legal, mas, enfim, se a agulha estiver cega, vocês não precisam botar fora a agulha pra fazer o treino de vocês. A profundidade é uma coisa muito legal, muito legal nessa pele, porque a gente sente mais ou menos uma vibração parecida com a da pele humana. De novo, não é igual, não tem como comparar, mas é uma vibração que a gente sente ali, então a gente consegue trabalhar um pouco a profundidade, tá? Um ponto positivo é o treino, o treino em si é ótimo nela, é excelente, tudo que vocês vão fazer, todas as técnicas que vocês fizerem na pele artificial, vocês vão ter que fazer pouca adaptação pra pele humana. Então ela é bem próxima, ela tem um resultado muito bom, e isso vale bastante pros nossos treinos. As técnicas, basicamente a gente pode treinar todas as técnicas nela. A gente pode treinar rastelado, a gente pode treinar pontilismo, a gente pode treinar sombra suave, sombra mais pesada, a gente pode treinar sombra com diluente, sem diluente, a gente pode treinar praticamente tudo na pele de silicone e maisena. Então é uma pele que, pra nós, só tem vantagem, só tem lado positivo. É um material, apesar de caro, tá? É um material que vale muito a pena e vale muito pro nosso treino. E a limpeza dela, feita com vaselina, é muito boa, a gente consegue deixar o trabalho limpinho, direitinho, então a gente tem, assim, o melhor de todos os mundos aqui, tá? O único ponto negativo dela, realmente, é o preço, que fica um pouquinho menos acessível, porém, isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. Isso é um investimento que a gente vai fazer nos nossos treinos, e depois, profissionalmente, vou explicar pra vocês porquê. Duas marcas que a gente pode recomendar pra vocês, tá? A Skin Too, a gente já usa as peles deles há bastante tempo, são peles muito boas, muito bacanas, a gente até vai mostrar algumas pra vocês. E a Sr. White, a Sr. White, eles entraram em contato com a gente, vão mandar algumas peles, a gente não usou ainda, mas, basicamente, o resultado delas é meio que o mesmo, assim, a diferença é a padronização que eles usam. Então, por isso que a pele artificial, ela acaba sendo um pouco mais cara, porque tem todo um processo pra produzir ela, e tem que, obviamente, tirar o lucro em cima, né? Mas tem todo um processo pra produzir ela. Dá pra gente produzir em casa? Sim, e é muito legal. A gente faz a mesma proporção de silicone acético e maisena, a gente coloca os dois, mistura, faz uma bolinha, achata, a gente tem vídeo no canal pra ensinar vocês sobre isso, e aí faz o disquinho, a gente sai com o disquinho pronto pra tatuar, só esperar secar e tudo mais. Então, a gente consegue fazer em casa. Porém, a padronização que as empresas fazem, que eles conseguem fazer, de deixar a pele mesmo, do mesmo tamanho, deixar ela sempre na mesma textura e tudo mais, é muito bacana. E fazer em casa tem um cheiro muito forte, suja bastante, então não é um processo tão simples quanto a gente gostaria. Então, por isso que, em alguns casos, vale a pena a gente comprar. Eu, particularmente, recomendo, se tiver dentro do poder aquisitivo de vocês, que vocês comprem aí umas 5 ou 6 peles, porque dá pra usar frente e verso, e isso vocês conseguem manter bastante treino aí pra vocês, e isso acaba sendo muito positivo, tá? Basicamente, como é que a gente vai usar essa pele artificial aqui? A gente vai fazer a limpeza dela com álcool antes, certo? Mesmo que ela tenha vindo de fábrica, já tudo direitinho, embalado, tudo certo, a gente vai fazer a limpeza com álcool pra tirar qualquer sujeira, qualquer coisa que tiver ali, e muitas vezes acaba ficando até um pozinho em cima, então a gente faz essa limpeza com álcool antes de colar o nosso decalque. O transfer, pra mim, tá? Pra mim, o que mais valeu a pena pra usar, vou mostrar pra vocês, é o transfer de creme, tá? Eu uso esse aqui, certo? Da Long Live. O transfer de creme foi o que mais tive resultado, a gente tem também um líquido, mas eu não gostei muito do resultado do transfer líquido na pele artificial, então pra mim, esse transfer é o que mais funcionou ali, mas vocês podem usar praticamente qualquer um, de preferência, eu uso de creme, porque eles ficam uma textura melhor, e como a pele ali, ela é muito lisa, então isso já ajuda bastante a gente não deixar muito lambuzado, assim, não duplicar o decalque, coisa assim. Então o de creme eu gostei bastante. A gente aplica o transfer de creme, depois a gente vai dar um tempo de secagem, o que é esse tempo de secagem? Depois que a gente fez o decalque, a gente deixa esse decalque secar. Eu deixo normalmente em torno de uma hora, ele seca bem direitinho, vocês vão passar o dedo em cima e ver se ele não borrar, aí já tá pronto pra tatuar. Então tem o tempo de secagem e a limpeza com vaselina. Durante todo o processo que a gente tá tatuando ali nessa pele, a gente vai fazer limpeza com vaselina, e nada mais, a gente só vai usar vaselina pra limpar. Então por mais que a pele esteja toda suja, a gente passa a vaselina com papel toalha ali, passa a vaselina, vai passando duas, três, quatro vezes, e a pele fica limpinha 100%, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora algumas peles artificiais que a gente fez, e algumas que a gente usou da Skin2, pra falar sobre os treinos. Então essa aqui é uma pele que a gente fez, essa aqui também foi uma pele que a gente fez, vocês podem ver que a gente consegue usar os dois lados, aqui a gente consegue treinar bastante. essa aqui foi uma pele que a gente fez que ela não deu muito certo, ela ficou com uma textura muito ruim, e mesmo assim deu pra gente tatuar. Aqui já são as peles da Skin2, então vocês podem ver, a gente vai poder fazer vários tipos de trabalho, tá? Esse aqui inclusive tem um workshop lá no canal, se vocês quiserem assistir aí. Esse aqui foi um trabalho que a gente pegou de inscritos no canal pra gente fazer, tem um vídeo desse aqui também, tem vídeo desse aqui também no canal, que vocês podem ver ali direitinho pra fazer. esse trabalho aqui ó, foi um trabalho que a gente fez no nosso curso pago, inclusive vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, se vocês quiserem participar lá. Esse aqui eu acho que foi o melhor workshop que a gente fez pra quem tá iniciando, porque tem várias técnicas, vários tipos, a gente faz muita experiência dentro desse trabalho, então a gente experimenta muita coisa, é um workshop com 3 horas, muito conteúdo, muito bacana mesmo. Então esse aqui também a gente fez em pele artificial, na pele da Skin2. Esse aqui é um treino de realismo, que a gente tá dando umas estudadas aí pra conseguir trazer conteúdos bons lá pro curso pago, e um pouco aqui pro canal também, obviamente. Aqui atrás a gente tem também o nosso treino, que a gente fez aqui pro canal, esse treino também tá disponível no canal, e aqui também é um treino que a gente fez disponível lá no canal já, tá? Então como vocês podem ver, a gente consegue guardar os nossos treinos, e isso é o ponto que eu queria falar pra vocês, ó. A gente pode pegar e montar o nosso portfólio com esses trabalhos, por isso que eu digo que o investimento ele é muito bom, porque dificilmente a gente vai montar portfólio, por exemplo, com pele de porco não dá, porque ela vai ficar fedendo, vai ficar horrível, ninguém vai querer ver teu trabalho. Com as frutas também não dá, porque ela vai apodrecer e não vai ficar bom ali. O EVA não vale a pena, porque ele não tem um resultado muito bom no trabalho, então tu não precisa, quando tá treinando com EVA, tu não tem que te preocupar com o resultado final, porque o resultado final normalmente não vai ser muito bom. Essa pele de silicone, o resultado dela não é muito bom, então apesar de a gente conseguir treinar, a gente não consegue ter um resultado muito bonito ali. Lógico, que dá pra fazer? Dá, mas é muito mais difícil, muito mais complicado de tu ter um trabalho muito bonito. E se tu fizer um trabalho muito bonito na pele de silicone ou na pele de borracha, se vocês fizerem esse mesmo trabalho na pele de silicone com maisena, vai ficar muito melhor, muito melhor, então vocês podem guardar esse trabalho. E aí vocês podem montar o portfólio de vocês com essas peles aqui. Então todo treino que vocês fizerem, que for uma tatuagem bem feita, bonita, vocês podem guardar e ir montando o portfólio de vocês. Quando vocês fizerem o Insta de vocês sobre tatuagem, vocês já podem colocar lá os treinos que vocês estão fazendo, a galera vai ver as tuas tatuagens, vai ver que são tatuagens boas, bacanas e vão querer tatuar com vocês. Vocês já conseguem clientes no começo nesse investimento. E isso faz com que vocês tenham um retorno sobre o investimento muito maior, porque vocês já vão ter as peles artificiais, vocês vão investir o valor nelas e depois vocês vão conseguir clientes por conta dos trabalhos que vocês fazem nelas. Então aqui é 100% a melhor opção, tá? Então a gente vai deixar pra vocês o Insta aqui na descrição, tá? O Insta da Skin2, onde vocês podem comprar as peles com eles, e o Insta da Sr. White pra vocês também, quem quiser comprar as peles com eles. Basicamente a diferença entre elas é a disposição, tá? Então a Skin2, ela é retangular, ovalada nos cantos, né? E a pele de Sr. White, ela é redonda, tá? Então ela é redonda, tem os tamanhos ali e tal. Vocês podem entrar em contato com a galera, se comprar mais peles normalmente conseguem fazer algum desconto e vale muito a pena porque como eu falei pra vocês, isso é um investimento que a gente usa pra começar a nossa carreira profissionalmente. Esse curso, como eu falei, ele não tem o objetivo de profissionalizar vocês, mas ele tem o objetivo sim de trazer o básico pra vocês e isso a gente entende que seria o básico. Ter um material, fazer um investimento no material, que depois vocês vão ter um retorno sobre ele e não só jogar dinheiro fora. Beleza? Essa aula era isso, bem rapidão, super simples assim, eu só queria falar pra vocês mesmo que em peles artificiais a gente já tem a melhor opção, a gente tem a melhor opção que são as peles de silicone e maisena e a gente tem empresas já produzindo num valor um pouco mais acessível, antes a gente encontrava a 40, 50 reais, agora a gente consegue encontrar entre 20 e 25 reais essas peles aqui e são peles muito boas, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo e valeu! Tchau!